Música A letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Então sarra Então sarra A bunda no chão Balança e uri chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar